Ô Jean, tem um vídeo de uma propaganda aí, bora pra prática. Parabéns, vocês foram o primeiro propaganda depois que a gente aumentou o preço, obrigado. Já mandou bem aqui. Mandou bem? Mandou bem. Você pega o textinho aí pra ler? Tem aqui, tá aqui já. Demorou, vou dar pra ler. Caralho, perdeu o vídeo do cara, falta de respeito. Salve, salve empreendedores, prazer. Meu nome é Gabriel e eu sou um dos donos do canal Cortes Milionários, o canal onde tem os cortes mais ricos da internet. Aí, Flavião, precisa aparecer mais aqui, hein? Só que não é só isso não. Também eles apresentam o Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática. Nesse canal, mostramos o dia a dia de um empreendedor que está no começo dessa jornada. Também mostramos o backstage do canal Cortes Milionários. Ficou interessado no conteúdo? Só pesquisar Cortes Milionários e Bora Pra Prática no YouTube. Se inscreve lá. Hã? Caralho? Show de bola, hein, cara? Caralho? Parabéns, hein? Não, vou até criar um comando aqui pra ele, pro cara mandar no chat exclamação, propagandas, e vai vir os dois links que ele mereceu. Caralho. Cortes Milionários, parabéns, parabéns. Ficou maneiro. Assina aí, vai lá e curte esse canal aí, cara. Só a apresentação do cara já mereceu a curtir. Pois é. Salve, ele manda aqui ainda. Salve, salve família. Também estamos no Instagram, arroba Cortes Bilionários. Segue a gente lá. Flávio, qual a sua visão sobre as empresas que estão surgindo dentro do mundo digital? Empreender está cada vez mais acessível? Sim, a internet, ela é mais democrática. O cara pode criar da casa dele, com um celular, começa a dar aula de uma parada, daqui a pouco tem 5 mil alunos, daqui a pouco a gente compra a empresa dele. É assim que funciona. Tá? A Conquer, a escola Conquer, a gente acabou de comprar. Ela foi fundada há quatro anos, numa salinha de 40 metros quadrados em Curitiba, e hoje eles impactam centenas de milhares de alunos. Caralho, muito doido. E se tornaram meus sócios. O cara era seguidor, se tornou meus sócios. Ou seja, é uma parada bem democrática. A internet é um mar de oportunidades. O cara com uma boa ideia, ele consegue... Uma boa ideia e sangue no zóio, vai. E pode ser simples. É. Com o celular só. Às vezes o cara quer fazer uma parada sofisticada e não tem bala para fazer ainda. Então começa devagar, começa pequenininho, começa com uma versão muito simples, vai testando, pega 10 clientes, 50, 100, vai aumentando com calma. Começa pequeno e pensa grande. Roda demais.